Música E estaves a jogar num jogo de... Eu não sei o que é isto... O jogo mais ou menos funciona e tu tens de montar os teus amigos, como diz o nome do jogo. Bora jogar... És tu! És tu? Ah não, sou eu, sou eu! É assim que jogam o jogo, é assim que jogam o jogo... Manequim Challenge! Oh, fiz um dev! Onde é o dev? Vou-te agora ser um ladrão. Não, pera... Estás preso? Pera... 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 Não! Ok... W... W... S... Cai, cai... 1... 2... 3... Que merda, pai! Eu acredito que eu posso voar... Não... Não, eu não vou... Cai... Não... Pessoal, vamo ver agora pro... É o Sonic, meu! É o Pikachu, eu sou o Pikachu literalmente! Música... 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 Esse mesmo é melhor. Vou dizer o que está para fazer. Não, não. Ah. Muita tigres. Porque nós já temos um zibuê para alto. Ué. Deu-se o piso de pirulante. Esse é o menino que dá pão molho. Vai, vai, vai. Tinha colocado ele. Quieto. Fizeste aí. E was at this moment the Gavin knew. He f***ed up. Deixe-te uma chupada, vejo. What? F***. 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 40 segundos. 40. Não. Estás a escalar o monte Fuji. Só que este não foi. F***. F***. Isto é que era muito antigo. Não. 20. 19. 8. Ah, eu vou chegar. Um passo para a lua. Não, eu estou a fazer isto bem alto. Esse é o menino que dá o cu ao bicho piruleta. Vira o braço. Ah, tá igual. Nesta terra, nós só usamos braços. Às vezes de pernas. Procure. Desse o menino que despo. Não toques no Zeca... Zeca Cude. Um passo para a lua. É um passo para a humanidade. O que? Não. Um grande passo. What the f***? Um pequeno passo para o homem. E um grande passo. A E E B dawg. O homem vai armar. Caralho, meritosa. A Alburo, increis-te. Agora vi Cristo caíres. Não não morre. Agora vi Cristo caíres. Atira-te filha, atira-te. Não. Isto está muito alto. Agora a isto para ficar-te do Aceiteiro. Que eu pé uma cava nada... Caralho, travou! E caralho! Caralho, FPS! Esse é o ish! Sumiu! E caralho! Não, agora atira-te mais alto! Boa alto mesmo! Ok, espera! Mãe, estou aqui! Mãe, estou aqui, olha aqui! Não! Atira-te! Atira-te! Não atira-te! Atira-te! Não! Perdi-te! Vai perder! Vai perder! Não vou, porque eu sou louco! Ai, fiquei... Então! Não! Perdi-te! Isso! Isso! Não! 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 Agora vou! Tentas colocar a cara de Jessica já vai morrer, pah! Ai, eu puto meu coração! Ficou ai, minha! Ai, eu puto meu coração! Ficou ai, minha! Não! Oh, 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 oh! Não! 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 Ganhei! Não! Não! E pronto! Foi este o vídeo pessoal! Desperto ai senhor Pikachu! Isso já! Bebem muita cerveja! Ah, isso mesmo! Feliz Natal! Ah, isso mesmo! Espero que tenham gostado do vídeo! Acho que o penúltimo vídeo do ano! Não sei! Se gostaram muito deste vídeo favorito! Compartar nas redes sociais! Com a sua mãe! Com a sua pai! E com o seu periquipe! Com o seu pai! E é isso! Até a próxima! Fui!